E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta e hoje vamos falar de um jogo que o tema é Marte Mas não é esse que você tá pensando não, a gente aqui vai na contramão do mainstream Martians, a Story of Civilization, a editora é a Red Imp Games, os designers, maluco, olha o nome dos designers São 7 consoantes e 2 vogais, não dá pra falar essa parada É um jogo de 1 a 4 jogadores, vai levar ali mais ou menos 150 minutos E as mecânicas são, alocação de trabalhadores, cooperativo, jogadores com diferentes habilidades e sistema de ponto de ação Na verdade esse jogo não é full co-op, ele tem o modo cooperativo e o modo diversos Em Marts, a Story of Civilization, cada jogador é uma potência da terra que foi pra Marte ajudar na colonização Tanto no jogo cooperativo quanto no jogo versus, o lance é você sobreviver em Marte Além de explorar e evoluir tecnologicamente Vamos pro bloco 2 onde eu explico melhor as regras e os componentes do jogo E depois eu volto pras considerações finais No início do jogo, cada jogador recebe um tablo desse Onde vai fazer as suas evoluções tecnológicas e contratar novos profissionais Também é escolhido uma dessas cartas que monta um cenário pro jogo, conta uma história pro jogo Esse jogo, além de ter versão contra jogador, contra jogador, tem a versão co-op E essas missõezinhas aqui explicam quais são as condições pra vencer no co-op Como funciona o tabuleiro? Aqui em cima tem a base marciana de cada jogador Onde você vai ter que cumprir os objetivos durante cada rodada pra poder trazer os seus trabalhadores de volta E como um grande work placement é que tem cada localzinho onde você vai alocar os seus trabalhadores e executar as ações Aqui em cima é a ordem de turno, onde você bota os marcadores da sua cor pra saber quem vai jogar primeiro E daqui até aqui embaixo as ações Como é que funciona cada casinha? O que tem antes da seta é o custo e o que vem depois dela é o que você ganha pagando o custo e colocando um trabalhador ali O bacana desse jogo é que ele tem esse símbolo de ampulheta aqui O que significa isso? Você não coloca um trabalhador e simplesmente cumpre o que tá ali Quando você bota um trabalhador e tem o símbolo de 1 na ampulheta, significa que você gasta 1 tempo Cada trabalhador é igual a 1 tempo Porém, se você for fazer alguma habilidade que peça 2 tempos, como por exemplo essa aqui Ou essa que pede 3 tempos Você coloca 1 trabalhador, mas acabam todas as suas ações Você tem 3 tempos por turno Então aqui em cima você gasta 1 tempo, gasta os recursos, ganha 1 de saúde Aqui, gasta os recursos e 1 de tempo, pega 2 de água E isso é importante porque A partir do segundo turno você precisa pagar comida e saúde e oxigênio Pra poder trazer os seus jogadores de volta pra cá Então o oxigênio você paga aqui Você consegue o oxigênio Aí você bota um marcadorzinho na sua base Dizendo que você já cumpriu o oxigênio E ganha 2 de felicidade Que é o track de pontos aqui embaixo Quando você consegue fazer a saúde, você bota o marcadorzinho lá E quando você consegue fazer a comida Você coloca que você conseguiu fazer a comida E cumpre o objetivo E no final do turno você consegue trazer os seus trabalhadores de volta Se você não conseguir pagar os seus custos, o seu trabalhador fica preso lá E você precisa pagar no próximo turno pra poder tirar ele de lá É como se ele não tivesse comido Ou não tivesse cumprido as necessidades pra poder voltar pro jogo Aqui fica a parte de infraestrutura Quando você coloca o seu trabalhador aqui Você vai construir painéis solares ou de moinhos de vento Pra você poder ganhar recursos de energia solar Que é fundamental no jogo E tem as opções de você poder fazer os upgrades de tecnologia no seu tablo Então por exemplo, se você fizer o upgrade de painel solar ou de moinho de vento Ou de moinho de vento não Desse de ventos solares Você vai ganhar um de energia solar a mais quando você fizer essas ações Aqui é a parte de colheita Onde você vai gastar os seus recursos pra poder coletar comida Ou seja, você vai pegar a comida aqui pra poder pagar lá em cima e liberar seus personagens Tem algumas opções que além de comida dão saúde Então se você pegar essa opção, você não precisa vir aqui em cima pra pegar essa saúde Aqui em cima são as ações de você contratar novos funcionários São funcionários que quando você coloca no seu tablo Vão te dar ações extras e benefícios nas ações Aqui é a parte de escavar Esse lance do tabuleiro aqui é bem bacana Quando você anda com esse carrinho Você explora aquela região e vira O que sai aqui é o recurso que você pega Isso é importante Porque nem sempre você consegue pegar todos os recursos abertos aqui Você vai ter que explorar, vai ter que escavar a Marte Pra poder conseguir pegar esses recursos O legal também é que você pode gastar tempo extra Pra fazer prospect dessas cartas Que vão te dar mais recursos também Que você pode ficar guardado e utilizar pra construir outras coisas Aqui é mais evolução tecnológica Você paga uns custos aqui pra ganhar dinheiro Você tem várias opções aqui bem bacanas Pra fazer prospecção de recursos também E aqui embaixo já é uma coisa mais pro endgame Mas também que é muito importante pro jogo Quando você consegue fazer isso aqui, por exemplo Aqui pede três tempos Três tempos geralmente é seu turno inteiro que você vai gastar Uma energia solar Mas se você conseguir fazer Você vai pegar seu marcador e vai colocar aonde você quer construir Isso significa que todo turno você já vai ter uma saúde garantida Você não vai precisar vir aqui em cima E nem pegar nada de comida Pra cumprir a demanda de saúde que tem lá Aqui vale pro oxigênio E aqui vale pra você ter novos trabalhadores Que é fazer bebê Quando você faz novos trabalhadores Obviamente você vai ter mais tempo Consegue fazer mais ações na mesa O que vai te nortear? O que você vai evoluir de tecnologia? E o que você vai pegar de recursos até o final do jogo? São os objetivos secretos que você vai ter Cada objetivo secreto cumprido te dá ponto de vitória extra no final E é condicionante Tem que ficar bem ligado nisso Que tem que ter esses elementos no final da partida Um outro esquema maneiro São as cartas de tempo Essas cartas de tempo são sorteadas Sorteadas e colocadas aqui todo turno Essas cartas mudam as regras de coletar material na mesa Então pode ter um tempo ruim Onde as pessoas não vão coletar energia solar Ou vão coletar menos comidas Ou até ter um tempo bom Que vai facilitar a colheita e a coleta de recursos Isso é bem maneiro Também tem essas cartas verdes Que você abre todo turno Onde ele te dá uma condição E consequências caso essa condição não for cumprida Isso é bem bacana Porque ele altera as regras normais do jogo Ele fica um pouco caótico Mas joga rejogabilidade lá pra cima Vamos pras considerações finais Qual é a minha dica pra quem vai jogar Martins pela primeira vez? Tanto no modo cooperativo como no modo versus Ele é um jogo de sobrevivência Então preste atenção na explicação das regras Pra saber como você vai conseguir o mais rápido possível Os componentes pra poder sobreviver Você vai precisar desses itens Pra poder pagar no final do turno E manter os seus trabalhadores Então se isso não ficou claro pra você Antes de começar a partida Pede pra repetir as regras E se você estiver ensinando as regras Foca nessa explicação Eu me lembro Quando eu joguei Dendy on Lords pela primeira vez O meu amigo que explicou as regras Ele focou absurdamente na hora da invasão da Dendy Que é a parte mais punitiva do jogo Se você demora nessa parte A experiência com o jogo vai ficar ruim E o que eu achei do jogo? Minha nota é 8.2 Pra mim é jogão Gostei bastante de Martins Ele é um work placement Que vai um pouco além de simplesmente Colocar e pegar recurso E por mais que você tenha Que se preocupar em sobreviver Existem tecnologias que quando você avança Já te dá os itens de sobrevivência Gratuitamente naquele turno Então isso pode ser um caminho Que você vai seguir no jogo Pra não ter que ficar se preocupando Em usar as ações normais Pra pegar esses recursos de sobrevivência O esquema de cartas de evento Que diz como cada turno vai funcionar Com relação aos recursos liberados Também é bem maneiro As cartas que alteram as regras Em cada turno Deixam o jogo um pouco caótico Mas na minha opinião Dá um saborzinho diferente Pra cada partida que você for jogar Você tem as cartas de cenário Que quando começa o jogo Diz o que que tá acontecendo E quais são os seus objetivos Eu achei isso bem legal no jogo Pena que ele ainda não tem no Brasil Ele foi comprado no KS E não faço a menor ideia De quando vai chegar por aqui Pra quem gosta de euro punitivo E gosta de jogar euro médio pra pesado Vale a pena ter na coleção Então rapaziada Se inscreve no canal se você não se inscreveu Compartilha pra ajudar na divulgação Dá aquele joinha aí pra fortalecer Escreve nos comentários Qual o seu jogo preferido Com o tema de Marte Um forte abraço Valeu e até mais